Quero-te. Vem, se a caso da neblina, do sonho, as formas de exatar-te é dado. Se não é sonho, tu, se ora acordado, posso tocar-te, sombra peregrina. Com o mesmo rosto pálido e magoado, triste o sorriso à boca purpurina, com o todo em fim de aparição divina, rompe da névoa, meigo vulto amado. Encarna-te, aparece, e surge, acode, e em minha fronte a coma ondeante e escura, cheia de orvalhos, úmida, sacode. Mas, se te dói pisar este medonho, chão de abrulhos que eu piso, imagem pura, torna outra vez a aparecer-me em sonho.